Pessoal, olha só. Cara, como eu esperei essa aula? Essa pra mim é uma das aulas mais legais que tem, porque as consequências dessa aula vão ser muito interessantes, vão te permitir fazer contas que pra um jovem de ensino médio seria inimaginável em outros lugares. Mas raramente os jovens da tua idade em outros lugares do mundo têm a capacidade. Não a capacidade, mas têm a oportunidade de aprender, de discutir com o que a gente vai discutir agora, com a qualidade que a gente vai discutir. Nós vimos que força é a entidade que causa deformação e aceleração dos objetos. Te contei que existem forças de contato, que existem porque os objetos se encostam, e existem forças que atuam à distância, mesmo sem contato com os objetos, as forças de campo. E, rapidamente, te falei que as forças de campo conhecidas são quatro. Força gravitacional, força eletromagnética, que abraça tanto as forças entre cargas elétricas quanto entre ímãs. É a força nuclear forte e força nuclear fraca, que são forças de campo que são perceptíveis só nas distâncias pequenas no núcleo de um átomo. Fora do núcleo atômico, a força nuclear forte e nuclear fraca praticamente se anulam, e aí as forças que regem a nossa vida acabam se tornando a eletromagnética e a gravitacional. Hoje eu vou te falar só de uma delas, da força gravitacional. Tu vê, né? A galera olhava para os céus e tentava entender como é que, por que que algumas luzinhas se mexiam e outras ficavam paradas. O primeiro cara que deu uma explicação boa para isso foi o tal do Ptolomeu. Ele disse que a Terra era o centro do Universo, e disse que a Lua, o Sol orbitavam em círculos em torno da Terra, só que para explicar o movimento de Marte, que vai e vem nos céus à medida que os dias passam, ele disse que Marte rodopiava em torno da Terra fazendo assim. O safado do Ptolomeu previa eclipse e tudo mais. Então a ideia geocêntrica dele, a Terra com o centro, não era tão absurda na época. Era uma ideia razoável. Porém, analisando cada vez mais o movimento dos corpos celestes, um cara chamado Copérnico resolveu explicar o sistema solar de uma forma diferente, botando o Sol no centro. E aí, em vez de ter planetinha rodopiando que nem um maluco, né? Todos eles aparentemente giravam em círculo em torno do Sol. A pergunta é, por que que eles giram em círculo em torno do Sol? Já que, de acordo com a primeira lei de Newton, os objetos têm que andar em linha, então tu vê, a galera começou a tentar entender por que que o sistema solar é do jeito que é. Professor, eu tenho uma pergunta. É que eu ouvi falar que a primeira pessoa a formular a teoria de que na verdade é o Sol que está no centro do universo, era o cara chamado Bruno, alguma coisa assim. Eu vi isso no documentário, então eu queria saber se é a verdade. Não, na verdade é assim, ó. Na história humana, nem todo mundo documentou suas ideias. É possível que há 10 mil anos atrás algum homem já tenha percebido, ó, má, entendeu? E não documentou. Então, assim, o primeiro homem que documentou isso fortemente, que fez um livro falando sobre isso, foi Copérnico. Mas, Jordano Bruno foi o cara que pela primeira vez desconfiou que as estrelas eram sóis. Jordano Bruno era um filósofo e ele falava, olha, cara, aquelas luzinhas lá que tem no céu é que nem o nosso Sol. E se tem um planetinho orbitando o Sol, tem planetinhas orbitando aquelas luzinhas. Só que ele fez isso sem ter olhado por um telescópio. Ele fez isso na viagem, no chute escuro. Ele dizia que ele sonhou. Um dia eu sonhei que eu fui, 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 e quando eu cheguei perto das luzinhas eram sóis. Ele disse. E isso, ele foi preso. Esse bicho foi preso. Então, tu vê, outro, que tinha um cara, que eu não lembro exatamente quem era, que era o tal, eu acho que era Epitarco o nome do cara, é de duzentos e poucos antes de Cristo, se eu não me engano. Antes de Ptolomeu. Ele falava que tem alguma coisa no Sol que faz os planetas girarem em torno dele. Então, tu vê, o cara já era um heliocentrista antes de Ptolomeu. Só que como não ficou bem documentada a ideia dele, e o livro do Ptolomeu, que é o Al Majesto, foi espalhado pelo mundo todo, então a gente diz que o geocentrismo veio até 1500 e pouco, que é quando Copérnico começou a questionar o fato de a Terra ser o centro. Mas isso que eu estou te falando não quer dizer que seja a verdade absoluta, é a verdade conhecida. Beleza? Bonita a tua colocação. Então, realmente, podem ter existido outros sujeitos que já desconfiavam que o certo é imaginar que é o Sol que está parado e os outros planetas que giram em torno dele sem problema. Só que, hoje em dia, já foi provado que existem sóis, não é? Cara, não só foi confirmado como hoje a gente consegue detectar planetas orbitando esses sóis. Hoje nós temos estimativa para o número de sóis que existem, não só na nossa galáxia, como em outras galáxias vizinhas. Então, olha que loucura, além do nosso Sol, na nossa galáxia tem mais 100 bilhões deles, aproximadamente. Pode ser 110 e algumas coisas, pode ser 90 e poucos bilhões. E, além da nossa galáxia, tem outros aglomerados de estrelas. Alguns são pequenininhos, com apenas 300 milhões de sóis. As menores galáxias observadas por telescópio, agora não é filosofia, é fato. As menores aglomerações de estrelas têm um pouquinho menos que 300 milhões de estrelas, 300 milhões de sóis. Cada um deles com vários planetinhas orbitando em torno. E nós temos estimado que tem cerca de 200 bilhões desses aglomerados de estrelas. Cada uma com, no mínimo, 300 milhões de sóis. E, em alguns casos, chegando a um trilhão. Uma galáxia com um trilhão de estrelas. São as maiores. Se tu quiser uma estimativa por longe do universo observável, o universo esse que a gente desconfia, que é infinito, a gente teria que pegar 200 bilhões de galáxias e multiplicar por 100 bilhões de estrelas em cada uma, em média. E, se quiser saber o número de planetas, vezes 4, em média, tem 4 planetas em torno de cada estrela. Tu vê que é uma média baixa, né? Tirando pelo nós, deve ser mais. Tirando pelo nosso sistema solar, deve ser mais do que 4. Então, há uma estimativa bem baixa. Número de planetas no universo observável? 200 bilhões, vezes 100 bilhões, vezes 4. Mas vida só aqui, tá? Fica tranquilo. Que viagem, né, galera? Como é que a gente vai saber, cara, se tem vida ou não? Tem que ter. Eu não estou falando de ETzinho verde que vem visitar a gente, porque isso é muito pouco provável. Eu estou falando que tem que ter algum tipo de bichinho, tem que ter bactéria, tem que ter algum tipo de evolução acontecendo nesses planetas, como aconteceu aqui. Talvez exista raças mais avançadas que a gente em algum lugar, que não precisa ter formado humanoide. Não precisa ter formado humanoide, teoricamente. Embora existam algumas teorias que alegam que o nosso DNA, certo? Também pode estar espalhado de alguma forma em outros lugares. Então, tu vê, né, cara? O que eu posso te dizer de científico é que o universo é grande pra caralho. E isso não é filosofia de Jordano Bruno. No início era. Isso é fato científico confirmado. Certo? Confirmado. Muito legal. Agora vamos lá. Voltando à situação. O cara que matou a charada de por que o sistema solar funciona do jeito que funciona foi o Newton. Copérnico foi o cara que primeiro descreveu o melhorzinho. Só que Copérnico tinha o erro. Ele dizia que os planetas orbitavam o Sol numa trajetória circular, perfeitamente circular. E quando a gente fazia as observações, com essa ideia do Copérnico ainda dava erro. Martin era pra aparecer uma hora no céu, aparecia depois. Então ele, putz, tem alguma coisa errada ali no meu sistema, mas eu não sei o que é. Mais um tempo se passou pra um sujeito ficar anotando a posição das estrelas no céu durante mais de uma década, Tico Brahe. E o matemático real desse cara, esse cara era rei. Tinha terras, mais terras, castelo, bobo da corte e tudo. Uma coisa de cinema. Esse cara contratou um matemático ninja pra tentar ajudar ele a entender as observações que ele fez do céu. E aí esse matemático, depois que esse Tico Brahe morreu, esse matemático recebeu os dados do Tico Brahe, que estavam escondidos. Ele foi lá, fez umas contas laúcas e pá, três leis de Kepler. E Johannes Kepler foi o cara que conseguiu descrever o sistema solar. Uma das leis de Kepler. Os planetas orbitam o Sol numa trajetória elíptica. Não é redondo. É oval a trajetória do planeta torno do Sol. Mas isso só vou te explicar lá no final do ano. O Newton, que é posterior a esse cara que conseguiu fazer essa descrição melhor do sistema solar, ele leu os livros onde o Kepler mostrava o raciocínio dele. E o Newton não queria entender só a cinemática do sistema solar. Aonde o planeta está? Em que momento? Quais são as distâncias? Qual é a velocidade? Ele queria saber por que que é assim. Quem que faz esse corpo fazer a curva? Por que que esse corpo não passa reto? Já que ele já tinha percebido a inércia na cozinha da casa dele. Inserando o chão, lembra? Ele já sabia que os objetos que estão andando tendiam a continuar andando em linha reta. Ele sabia que o objeto não faz curva do além. Só que na época do Newton, a galera achava que as regras que regiam o movimento dos corpos celestes eram diferentes das regras que regiam o movimento dos corpos terrenos na Terra. Newton desconfiou que não. Não pode ser, cara. O movimento da Terra em torno do Sol tem que ser a mesma coisa de uma cadeira arrastada no chão. As regras têm que ser as mesmas. Não pode ser diferente. Por isso ele desconfiou que no espaço não tinha atrito. Porque a Terra continua orbitando o Sol ano após ano, mais ou menos, do mesmo jeito. E vejam, meus amigos, quando eu jogo um objeto na superfície da Terra, ele faz uma curva. Por que que ele fez uma curva pra baixo? Porque massa atrai massa, só que ninguém tinha sacado isso ainda. As pessoas não entendiam que um corpo é feito de matéria, o outro corpo é feito de matéria, logo, matéria atrai matéria. Ninguém tinha pensado nisso. O Newton foi o primeiro cara que desconfiou que massa atraia massa. Não, não, minto. Antes outros caras já tinham desconfiado, só não tinham documentado direito. Tinha um cara uma vez que ele quis medir como é que era o hemisfério de cima da Terra e o hemisfério de baixo da Terra. Pra tu poder fazer esses cálculos, tu precisa ser um rei da astronomia. Tem que pegar uma estrela num dia, ver o ângulo entre ela e onde tu tá. Aí tu mede quantos quilômetros tu andou pra lá, mede o ângulo de novo, faz umas contas muito doidas. E aí tu começa a calcular qual é a curvatura da Terra. Quando os caras fizeram isso no Polo Norte e no Polo Sul do planeta, foram comparar os resultados e a Terra parecia que não era redonda. Parecia que a Terra era com uma curvatura menor na parte superior e maior na parte inferior. E a galera já estava convencida pelos eclipses de que a Terra era redonda. no eclipse, certo? No nada aparece a sombra da Terra passando, certo? Exposta na Lua. Então tu vê muita gente, muito antes da Igreja, né, botar lá que a Terra era plana, né, que tem uma parte da Bíblia que depois foi editada, obviamente, né, como ela vem sendo editada há muitos anos, né. Tudo bem pra ti que a Bíblia foi editada e vem sendo editada? Porque tem gente que diz que é divino, que vem e arraia pra Deus e falou. Só que Deus na primeira vez falou errado e a galera não entendeu direito. Aí tiveram que reescrever. Muitas vezes, estou te falando isso porque eu sou um cara da ciência, sou obrigado, mesmo estando num colégio religioso, pra eu poder dormir, eu tenho que te contar, né, que a Bíblia é a reedição da reedição da tradução da reedição da retradução da edição. Da reedição. E tem situações na Bíblia que é até meio estranho, porque botava lá uma frase que vai puxar o saco de um rei. Ah, o rei tal, assim, assim, assado. E depois brigava com o rei. Não, não, vamos tirar essa parte. Tira essa parte que esse cara é um merda. Tira o elogio. Tu vê que loucura, né, isso é importante saber, que a Bíblia, ela tem um lado político também, né. Mas quando eu tava te falando, quando a galera foi medir o hemisfério norte, hemisfério sul e comparar, parecia que a Terra era torta. E a galera já sabia que a Terra tinha que ser redonda pra fazer sentido. Inclusive a Eclipse Lunar, que mostra a sombra da Terra. Ah, e a galera, o cara que fez as medições era um matemático ninja, um astrônomo respeitadíssimo. E ele falou, não, mas eu acertei, eu tenho certeza, eu usei o prumo certinho pra fazer o cálculo, tudo bonitinho. E aí um cara falou pra ele, um cara que foi recalcular, né, foi fazer uma auditoria no trabalho dele. O cara, assim, não, peraí, peraí, quando tu tava aqui nesse dia, quando é que tu botou o teu prumo? Eu, botei do lado daquela montanha, aquela montanha famosa. Ah, mas tá aí, a montanha deve ter puxado o teu prumo pro lado. Então tu vê, muito antes do Newton perceber que massa, a praimassa, já tinha cara desconfiado que uma montanha muito grande do lado de um prumo, faz o prumo não ficar na vertical, faz o prumo dar uma inclinadinha pro lado. Então tu vê. O que é prumo, professor? Prumo. Pensa um pêndulo. É assim, caralho. Eu quero deixar essa parede perfeitamente vertical, certo? Eu quero deixar essa parede perfeitamente vertical. Prumo é um instrumento que o pedreiro usa geralmente, que é um pedacinho de madeira, um pedacinho de madeira com um orifício aqui, por onde passa uma cordinha, e um outro pedacinho de madeira ou de metal do mesmo tamanho do pedacinho de madeira superior, ali. Quando tu bota o prumo na parede, esse pedacinho tem que quase encostar na parede. Ele é uma gotícula menor do que aquele de cima. Se ficar afastado da parede, mostra que a parede está inclinada. Certo? Se a parede estiver inclinada pro outro lado, ele vai ficar apoiado na parede. Concorda comigo? Então o prumo é esse dispositivo. Uma corda, um pedacinho de madeira, e geralmente um pedacinho de metal quase do mesmo tamanho que o pedacinho de madeira. Quando tu encosta o pedacinho de madeira na parede, o pedacinho de metal tem que tangenciar a parede pra ela estar perfeitamente vertical. Eles usavam prumos pra poder verificar o ângulo com uma reta perfeitamente vertical à superfície da Terra. Só que o cara uma vez colocou o prumo próximo à montanha, e do outro lado não tinha nenhuma montanha. E aí um dos auditores do cálculo falou, Ah não, cara, o teu prumo foi puxado pela montanha, mostrando que já estava surgindo na galera que pensava sobre isso. Que massa! Estava surgindo a ideia. Só que o Newton, ele não falou o que ele achava. Ele pegou os trabalhos do Kepler, que foi o cara que descreveu o sistema solar, e eu vou te ensinar lá no final do ano, e fez as contas, e provou matematicamente que massa foi massa. Não só provou, como descobriu a fórmula que nos permite calcular essa força. Newton disse, depois de umas contas, filha da mãe, eu não tenho como te mostrar agora. A força de atração entre dois objetos, pode ser calculada pelo produto da massa desses objetos, dividido pelo quadrado da distância entre os centros desses objetos. Só que para poder fechar a conta, tem que ter um número aqui, que ele não sabia quanto era. e ele chamou aquele número de constante gravitacional universal, que não é 10 metros por segundo no quadrado, pelo amor de Deus. Isso é a aceleração da gravidade, esse 9.8, tá? Aquele número ali é um número ridiculamente pequeno. Esse numerozinho chamado constante gravitacional universal, foi calculado só posteriormente, quando o Newton já não era mais vivo. O Newton mesmo tentou calcular o g, só que os experimentos dele não eram precisos os suficientes para calcular o valor do g, da constante gravitacional universal. Depois eu vou te mostrar uma das maneiras como eles fizeram para calcular esse g, para melhorar o cálculo do g. O que eu quero que tu saiba dessa forma? Primeiro eu quero que tu saiba usar ela, porque eu vou te contar que o g vale 6.67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Relaxa, tá? Isso aqui é só a unidade da constante. Depois a gente descuide, porque essas letras mal dita ali... O que eu queria que tu percebesse, que esse número é um número... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Assim, muito, muito pequeno. Então tu vê, cara, eu tenho uns 70 quilos, o colega deve ter, sei lá, 60, 70 quilos aproximadamente. Certo? Vou ficar um metro dele. Um metro dele. Eu não me sinto atraído. Vamos calcular para ver por quê? De acordo com o Newton, a força entre eu e o colega é constante gravitacional universal. 70, né? Vamos avacalhar, vamos botar uns caras mais fortes, eles 100 quilos. Dizem que tem cara de meia tonelada, né? Sabia? 100, 100, ser humano que come tanto que chega a meia tonelada. Dá pra dizer, esqueça. É, próximo, né? Próximo, né? Vamos supor que a tecnologia vai avançar e vai conseguir bater uma tonelada. Sim, daqui a uns 30 anos dá pra nascer um cara aí que vai conseguir atingir uma tonelada de tanto se entupir de comida. Tu sabia, cara, que obesidade é uma epidemia mundial, tá? O mundo todo, onde tem comida, as pessoas estão ficando obesas. É uma epidemia mundial. É por isso que eu tô fazendo essa piada grotesca, pra gente refletir sobre a nossa vida. E lembra do que eu te falei antes? A única forma de viver menos, de viver mais? Te falei isso já? É a única forma, cientificamente comprovada, de viver mais. Eu não tô te falando pra comer a ponto de passar fome. Tô te falando pra comer até ficar saciado. Porque eu era um guri que ia no bife livre e ia enfiar a pizza no cu. E ia achar fumaça. Sabe? Eu ia comer 18 fatias e ia pra casa chorando. Eu sempre comi pouca. Tinha um amigo meu que ia comer 40 e poucas fatias. Então, olha só. Então, olha só. O orgulho que tu tem que ter disso, é que tu perdeu alguns meses de vida naquele dia, cara. Isso não é piada. Vai morrer antes. E o mac? Não importa, na verdade. Ó, é louco. O mac é pai de família. O que que era? Mac o quê? Ele comi todo dia. Ele vai todo dia. Comi um suco todo dia. Ó, olha só. Olha só. O problema da comida industrializada é a qualidade da comida. Se tu vai numa hamburgueria legal, que ele faz carne, né? Hamburguer com carne de verdade, tudo bonitinho, não tem estresse. Se o pão é de boa qualidade, se os vegetais são de boa qualidade, o problema do Mac, até onde eu sei, é que a qualidade de algumas coisas não é legal. Tipo, a carne deles não é carne de verdade. É uma carne muito gordurosa, que eles botam produto químico pra transformar gordura em proteína. Então, é isso que é o perigo. Se tu comer uma vez ou outra, não tem problema. Mas tu já viu aqui o documentário, né? Tem documentário do cara. Assiste lá no YouTube, cara. Aquele documentário o cara quase morreu. Ele tomava café da manhã, almoçava e café da tarde, e jantava no McDonald's. Três semanas depois ele dava pra infartar. É, então tudo bem, tranquilo. Tem que maneirar, tem que maneirar. Tem que fazer esporte, o cara não fazer esporte. Tchau.